O taxista José Antônio de Araújo, de 64 anos, com 40 de praça, conta como tudo aconteceu. Os ladrões fugiram a pé. Um dos tiros atravessou o parabrisa do carro e a blusa de frio do motorista, que por sorte teve um ferimento leve no braço. O taxista ainda terminou a corrida, deixando os passageiros em casa para só depois procurar atendimento no Hospital João XXIII. No painel do veículo, um detalhe chamou a atenção. Uma bíblia estava aberta nos salmos e em caneta estava escrito não temer. Talvez por isso o seu José Antônio estivesse tão calmo diante da tentativa de assalto.